Ela afirmou que seu esposo a ameaçou de morte e também ameaçou seu filho. Olá, amigos ouvintes de Tornoide Pioneiro. Hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2024, eu, Sargento Salvaes Ávios, estou falando aqui direto do setor de comunicação social do 2º Batalhão para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas nas últimas 24 horas. Vamos à cidade de Apira, Rua Nereu Ramos. Ontem, dia 8, por volta das 18 horas e 30 minutos, situação de violência doméstica. Os policiais militares foram acionados para ir até o local. De acordo com a solicitante, ela afirmou que seu esposo a ameaçou de morte e também ameaçou seu filho. Os policiais militares foram até o local. O indivíduo já havia saído ali da residência, mas logo foi localizado pelas equipes policiais, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia lá daquela localidade. Tivemos vários outros atendimentos nos 22 municípios que compõem a área do 2º Batalhão, um policiamento ostensivo e preventivo realizado com eficiência. Em nome do comandante do 2º Batalhão, Major Jaquete, nós agradecemos. Um forte abraço a todos e até segunda-feira. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.